Oi gente, hoje eu venho passando com a receita do cloro gel ou pinho gel de lavanda. Alguns dias atrás eu postei aqui o pinho comum, aquele verdinho, hoje eu venho com o de lavanda, tá? Na receita anterior eu usei o sabão líquido de soda, hoje eu vou fazer com sabão em barra, tá bom? Primeira vez que eu fiz aqui no canal, também fiz com sabão em barra. Mas como eu fiz há pouco tempo com sabão líquido, muita gente perguntou se dava certo assim, então estou refazendo a receita e agora com sabão em barra, tá? Então aqui na bacia eu tenho 300 gramas de sabão de soda caseiro, qualquer sabão de soda. E tenho 1,5 litro de água fervendo, tá? Pra dissolver todo o meu sabão. Então rapidinho dissolve, né? Sabão de soda dissolve fácil. Então aqui eu já dissolvi todo o meu sabão em 1,5 litro de água quente. Agora estou colocando 1 litro de água fria, tá? Pra dar o choque térmico e começar a esfriar aqui o nosso clorogel. Mexe bastante até vocês verem que ficou bem incorporado, tá? Tem que ficar bem misturado pra não separar depois. Então eu mexi bastante até perceber que deu uma boa esfriada. E aí agora que ele já esfriou bem, eu vou acrescentar o meu cloro. Eu estou utilizando 500 ml de cloro. Esse é aquele multiplicado que eu postei aqui no canal, tá? Mas se você não tiver o cloro, pode usar uma água sanitária de boa qualidade, tá bom? Então mexe bem. Vocês vão perceber que quando colocar o cloro ele engrossa bastante de novo. Agora que eu já misturei bem, eu vou acrescentar a minha essência, tá? Essa é uma essência concentrada. Eu compro super baratinho na loja de R$1,00. Então eu gosto de colocar ela porque além de ajudar no perfume, ela também já ajuda na cor. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, tá? Porque a gente vai usar o desinfetante. Então hoje eu estou fazendo com desinfetante de lavanda, tá? Por isso que eu estou fazendo ele rosinha assim. Mas se você quiser usar qualquer outro desinfetante, pode utilizar. Eu indico utilizar assim, concentrado, pra ficar um cheiro bem forte, tá? Afinal de contas a gente vai usar ele como se fosse um produto concentrado mesmo. Então eu acrescentei aqui 300 ml de desinfetante concentrado, tipo o pinho sol. Só que em vez de ser o pinho sol tradicional, eu estou usando o de lavanda, tá? Eu coloquei 300 ml porque eu coloquei o concentrado. Se você não tiver o concentrado, aí coloca a garrafa inteira, coloca os 500 ml, tá bom? Depois de mexer bem o desinfetante, eu estou acrescentando duas colheres de barrilha. Eu estou colocando aos poucos e vou mexendo. Se você quiser dissolver antes a parte num potinho, dissolver a barrilha e acrescentando, tudo bem. Eu coloquei direto e aí é só mexer bastante, tá? Mas se quiser, dissolve separado e depois só mistura aqui. Então misturei muito bem a minha barrilha, tem que mexer bastante até você ver que não tem nada no fundo. E já está pronto, tá? Deixei descansando, esse foi o resultado final. Ficou super bonito, ele está cremoso, tá? Não está muito ralo não, ele está uma consistência de detergente mesmo. Então tá pronto, tá? É isso, serve para limpar a casa inteira. Lava piso, lava banheiro, vaso sanitário, lava tudo. Está super potente, bem concentrado e muito perfumado. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até os próximos vídeos.